Beleza? Beleza? Plantina na área e hoje pessoal estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de Minecraft Playboy E hoje como sempre, para não ver o costume, trouxe Baxita Games E aí galera, tudo bem? E vocês? E galera, eu já posso trazer novidades aqui para vocês, vocês podem perceber Que fomos dar uma minerada e que fizemos também essa fazendinha aqui, mini horta, ok? Pessoal, a gente foi minerar, a gente conseguiu tudo isso aqui de ferro Na verdade eu consegui só isso, esse pack aqui foi a Baxita Games que conseguiu sozinha Pois é, ela conseguiu sozinha, ela foi para a caverna, eu tive que fazer essa horta aqui E também descobri que tem aquelas árvores de abeto lá em cima, aqui no último vídeo Que vocês não viram, é a construção da nossa casa Eu precisei de fazer esse tronco aqui, e vocês podem perceber que é o tronco de abeto Só que eu precisei fazer na casa, só que eu tive que ir lá na vila que fica para lá É, fica para lá Só que eu não percebi, tem bem ali, aliás tem um buraco ali, não sei o que é aquilo Que daria para fazer uma ótima construção ali, eu já estou pensando em alguma coisa no futuro, quem sabe Fazer construções ali na montanha, talvez Mas pessoal, hoje já vamos começar fazendo, mas vamos logo fazer o que a gente quer fazer E a gente vai começar fazendo, na verdade, em busca de vaca, de porco, desses animais assim que dropa a carne E a gente está precisando que a comida nossa basicamente está sendo só pão E pão não enche toda a barrinha, então está difícil Mesmo aqui nos primeiros episódios da série A gente, aqui nesse lugar aqui a gente tinha encontrado os porcos aqui E os bichos aqui, só que acabou A gente está precisando, mas pessoal, vamos para o vídeo Pessoal, acho que o melhor lugar para estar indo assim é lá na vila, né Vamos, vamos lá para a vila Vamos Ah, aliás, eu não sei se vocês notaram, mas também a gente conseguiu uma lhama Com aquele cara lá de... aquele vila de... aquele nômade, sabe? Que vende... que vende um monte de coisa lá aleatória Que... que sempre, que sempre, sempre é horrível as vendas dele, porque vende, sei lá Você gasta 5 esmeraldas para ganhar um cacto Quem é que quer um cacto? Cadê, 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 cadê? Aqui O que tem dentro dessa vila? Acho que é melhor a gente fazer o seguinte Ah, eu bati na bicha Não me cospe, não... Ai, me cospe Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, gente, vai na noite mesmo Aproveita e já pega uns mobis, essas coisas Aham, aqui ó, tem um porco aqui Um porco Tem um porquito aqui Chegamos na vila Eu tenho um Nós, provavelmente estão dormindo em nada, acho que é De trabalho Sabe se tem um... Algum lugar com... Um burrico Não, a gente pode precisar do burrico Que ele, pelo menos, anda mais rápido que nossas pernas Não cansa também Ah, o que que tem falando ali? Mas não tem carvão Putz, grilo aí O que você vai fazer? É, atrapalhou nós Ah, vou colocar minha espada Minha espada já tá acabando, vai ser o jeito Oh, oh, oh Galera, vocês se lembram desse buraco? Um buraco? Acho que não Caraca, a gente tem que vir pra cá também É verdade Opa Eu disse, eu disse que tinha Eu disse que tinha um buraco Pessoal Tô precisando achar uma cama Tá de noite Só que é mob lá fora Só que é bicho Tem um monte de monstro aqui fora Deixa eu ver se eu acho um... Tinha visto um monte pra cá Cadê? Ai, tem uma galinha Olha, ó Tem um esqueleto bem ali, ó Cê tá vendo? Não vai ser bom Não vai ser bom tretar com o esqueleto sem... Sem uma espada Mas eu vou Mas eu vou... Ei! Toma! Ai, ainda... Ainda deu, pessoal Mesmo assim ainda... Ainda deu Eu vou... Eu vou aproveitar que tem essas galinhas aqui Aproveitar que eu tô... E tá difícil com comida Ah, não Lá vem, é? Não, velho Tá, galera Já peguei aqui meus itens Eu tô voltando pra casa Que tá... Tá complicado Tem muito bicho aqui à noite É verdade E eu preciso dormir Dorme logo Tá bom, tá bom, tá bom Vai logo pra... Uma casa aí de village aí E... E dorme na cama dele Tá bom Pronto Dormi logo Dormi Ai, 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 ai Não vem nem o bicho Ai, nem nem o bicho Ai, nem nem o bicho Por favor, não vem nem o bicho Ai 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 Caraca O que foi? Aconteceu? Um Creeper Deixa o Creeper, rapaz Batei uma aranha ali Opa, tem uns burricos aqui Isso vai ser muito útil Nossa, vai ser mais útil que a lhama Aquela lhama otária lá Pô Olha aí Esqueleto... Ô... Esqueleto safado Ai, pô Não dá... Taca flecha em mim, não É... Vem Cara, esses cães dois são um problema Volta pra cá Toma, 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 toma Tem um Aí Opa, consegui um arco Olha o cachorro Consegui um... Capacete De couro Só que... Tá encantado, pelo menos E consegui um... E consegui um também Bastante carne de... Carne de frango Carne de frango Consegui um bastante frango Vou aproveitar e matar essa aranhazinha Sai o cachorro Sai o cachorro Vem... Vem... Vem cachorro Morreu Oxe, no droplet Tá, né? Vem cachorro, vem pra cima Vem pra cima Vem pra cima Vai, goste de mim Goste de mim Goste de mim Goste de mim Por favor Ô, meu Deus Ô, meu Deus O que é que tu quer, cara? Vamo Que eu tô precisando de ti Tu vai gostar de mim, rapaz Vamo Vamo Meu Deus, véi Ae, finalmente Cara Coloca aqui Pronto Ainda tô lá perto de casa Tô perto daquela mineração Que a gente fez Lembra? Aham Mas eu não sei como Vou colocar pra casa Só você seguir o caminho Ai, quase que eu caí no buraco aqui Hummm Tô precisando de madeira urgente pra fazer baú Colocar no meu burrico Que isso já vai ajudar demais, 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 demais da conta Linha Pronto Pronto Agora é só E E Lá pra ver Vou Vou aqui Abri bastante espaço Rapaz 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 Acho que eu vou assim mesmo Vamo 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 Chegamos finalmente Já estamos aqui Já estamos aqui Cadê 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 a Baixita Games Então Onde é que tá a Baixita Games? Em cima Em cima Da casa Bicho Legal Ferro Eu vou usar esse capacete Bora Bora A gente tem que explorar Explorar Eu não Eu não vou explorar 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 Não vou Pra que A gente já fez uma baita de uma mineração Isso Mineração já é assunto para outros vídeos Tá Eu preciso só de dois aqui pra 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 cruzar né As vacas Isso é só de mais uma vaca Tem uma ali A gente achou uma ali Ah não esquece Eu tenho um laço aqui né Dá pra Pra chegar aqui Tu Cadê o burrico? Vamos Então que a gente já leva Tá bom Eu Já tem muita carne Comigo Muita Muita mesmo Já peguei Não precisa Não é pra matar a vaca A gente precisa Levar uma vaca Por que? Pra Pra ter lá Tá bom bora Olha Estão trocando aqui Fazendo trocas Hum Vai tá fazendo Vai fazer um Filho É Tá bora pra casa Não preciso de mais uma vaca Hum Aqui Ou será que Ah não esquece só Ali 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 Não é a vaca que eu tinha É É Hum Cadê Vem 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 Devagar sempre Vem Pessoal Eu vou Vem 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 Complicado Vem 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 Tô tentando ir Vem 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 Ah, eu já dei uma aluminhada aqui nas coisas, em meu redolo. Opa, já vou aproveitar aqui e pegar uns ferrinhos, né? Por quê? Ferro nunca é demais. Ferro nunca é demais, ok? Sempre levem isso pra sua vida. Ferro nunca é demais. Opa, tem mais. Caraca, tem muito ferro. Muito ferro mesmo. Não, é sério. Nossa, tem mais. Tem mais? Sim, acho que acabou. Tem mais. Caraca, velho. E isso? O Minecraft trava. E esse ferro? Legal. Ah, não. Achei mais ferro aqui. Botei mais. Tá. Acabou. Acabou. Pessoal, eu queria saber de vocês, se vocês querem que eu traga mais vídeos com a Baxita Games, ok? Escreve aí nos comentários, que isso vai ajudar a nós demais. Ela tá trazendo mais vídeos pra vocês. E eu tô trazendo vídeos pra vocês também. Ela vai estar postando vídeo no canal dela, ok? Ela tá postando vídeo no canal dela, ok? Eu não trouxe espada. Não Eu tô com meio coração Sério? Vou matar esse esqueleto Eu vou matar esse esqueleto Ah, eu tinha machado E aí, rapaz, calma aí Tu tá rápido, hein Aê, matei Matei Ai Ah, tem outro Vai ter mais um aqui Mais um otário morrer Deixa eu pegar esse ferro aqui Que eu ia pegar naquela hora Mas me interromperam, né Acabou o ferro aqui Vamos só explorar mais um pouquinho Que eu tô querendo achar diamante Eu sei que passei por ferro ali Aliás, tem até mais ferro aqui Morre Quero ver até onde essa caverna vai aqui Achei mais uma ravena Achei mais uma ravena Ravina Ravina Achei mais uma Só que eu queria lava Queria também Eu achei lava Não Eu quero diamante É isso que eu tô querendo Tá, eu volto aqui mais tarde Pra pegar esses ferros, ok? Mas vamos logo fazer O que a gente ia fazer Que era pegar as vacas Né A gente conseguiu só pegar aquela vaca mesmo Só que no caminho também O meu burrico lá morreu Eu fui Eu tava andando Fugindo dos mobs Que anoiteceu E meu Eu caí numa caverna Num buraco Num buraco Que era bem fundo Aí acabou O burrico acabou morrendo Eu morri também, só que aí Quando eu fui voltar lá Pra recuperar meus itens Só tava a cela Dele E o laço Que tava na vaca E a vaca morreu junto, né? Porque a gente caiu Todo mundo só de uma vez Tudo junto Nunca tem mais aqui Achei de diamante Sério? Sério Tá Tá, vai pegando esse diamante Pessoal, aqui no caminho da casa Eu encontrei outra vaca Isso vai tá ajudando nós demais De mais, de mais, de mais Finalmente Vamos, vamos, vamos Não, não, não vem Não vem vocês dois não Vocês dois não Sai Sai Preciso da vaca Pessoal, gente Eu acho que eu já vou aproveitar Fazer logo um cercadinho aqui Pra prender todo mundo Prender já esses dois aqui Que já vai Já vai dar pra procriar melhor E vai dar E não vou ficar fugindo Porque no momento Tô tendo que prender eles na minha janela Pra você guardar lá Talvez seja mais ou menos esse tamanho aqui Ok, pessoal? Aqui, pessoal Tá aqui a O cercadinho, né? Já vou aproveitar que eu matei as jovens Eu tenho Um assistente pra fazer Isso daqui Ó, tem um portão Subindo e Saindo Vamos lá Logo Pegar Dos malcriados Pera aí Já vem querendo louco Atrás De comida Pega aqui Pega aqui Vamos lá Vem 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 É só você vir Rapaz Eu não sei onde tá Eu não peguei meu mapa Eu não sei onde tá Eu não sei o que você sabe o caminho Não precisa Você sabe o caminho Vem Vem Não Isso Aí pularam pra cá É que eu não sei se é muito mongoloide Pelo amor de Deus Vaca Eu sem querer Eu buguei Coloquei O laço Prendendo elas Bem aqui Aí Do lado Pularam Eu fui lá Pro outro lado Olha elas querendo O ferro Trigo Aqui ó Tem o trigo pra vocês Aí pessoal Nasceu aqui A vaquinha Aqui pessoal Nasceu aqui O Bob Né Bob Não bofa pra mim Jogador de frio farinho Tá bom hein Tô de olho E é isso Pessoal Muito obrigado a todos Um grande abraço Valeu Falou E Tchau 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 Tchau